Chegando, bafônicos, para o tradicional corte de bolo com vocês, os herdeiros fiéis, a diva Lícia, a rainha da fujoê. E o apoteótico Francisco. E agora o esperante brasileiro vencedor e que se orgulha de suas raízes, o fundador da fujoê, o imperador Nero de Braga e Silva. E agora o esperante brasileiro vencedor. 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 E agora o esperante brasileiro vencedor.